Eu já vi que hoje a senhora saiu bem agasalhada de casa, né Dona? Saí bem agasalhada. Eu saí meio cedo, sabe? Então, tava meio frio. Eu ando de moto, então vesti uma brusa, né? Pra ficar mais protegida, né? Agora dizem que vai fazer muito frio no fim de semana. A senhora tem medo de frio? Tenho. Tenho medo de frio, muito. Aí acaba que tem que mudar um pouquinho a rotina pra lidar com o frio, né? É, tem que ter bem agasalhada, né? Com a chegada de uma massa de ar fria no sul do país, a queda de temperatura é nítida em diferentes regiões do país. E claro que aqui em Jatai não é diferente. A queda de temperatura já mexeu com a rotina de muita gente. Agora a expectativa de 4 graus para o fim de semana vem assustando quem não gosta muito do frio. Menino, hoje já amanheceu bem gelado hoje, viu? Gosta de frio? Não, gostar, gostar não. Mas tem que aceitar, né? A natureza, né? Agora você sabe que vai esfriar mais um pouco no fim de semana, né? Mais ainda? Ah, você tá brincando. Não, tô preparada não. Qual que é a estratégia pra lidar com o frio, mano? Ficar aí em casa? Vai descoberta? Ô, patrão, demitindo aí já, hein? O voto semana que vem. Aí eu vejo que vai ser bastante frio, né? Vai ter de agasalhar bastante, porque senão vão passar apertado, né? Você gosta de frio? Sim, gosto. Melhor que é o calor, né? Pelo melhor, né? É bom, o clima fica ótimo, né? Agradável, né? Agradável, fica bom. Dá uma disposição a mais no tempo do frio? No tempo do frio dá disposição a mais, né? A gente fica mais à vontade, né? Até melhor pra dormir, não é verdade?